A mais de volta, eu tô aqui. O Abel tá ali, mas eu tô aqui. De volta aqui com o Dia de Saúde pra falar com você sobre problemas da voz. Você que se preocupa com a sua voz, não pode deixar de ficar de olho no nosso programa. A Cris, a Cristiane, que é fonoaudióloga, está aqui nos orientando. Mas a gente tem uma outra dica pra você que se preocupa com a sua saúde, a saúde da sua família, que é sempre o melhor. Você tem que escolher o leite pasteurizado Cooper e todos os produtos da Cooper. É o que tem de melhor pro seu café da manhã, seu lanchinho da tarde, tudo o que você precisa pra fazer uma refeição saudável e super gostosa. Tem manteiga, tem iogurte, queijo, muita coisa gostosa com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então na hora da compra, você não esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, que é saúde e qualidade de vida pra você. Antes da gente bater papo e ensinar como tirar aquele... ...do seu dia a dia... ...lá vem a língua, filhina. Gente, o povo tá falando que eu tô pegando pesado com Lua Santana, mas isso não é verdade. É porque ele é notícia, né, minha gente? Bom, ele estava bem soltinho lá no camarote da cervejaria no Rio de Janeiro e foi tietado. O primeiro tietou, foi tietado aí pelo apresentador da Rede Globo, Tadeu Schmidt. Depois ele tirou foto com a Megan Fox. É, eu tô só de olho. Depois ele foi tietar, na verdade, o Hugo Gloss, que é um fofoqueiro aí que adora babar ovo nas celebridades, colocou uma foto dele com a namorada. E todo mundo chamando assim a menina de namorada do Lua Santana. Minha gente, ele já tá cansado desses flagras armados. Tadinho, deixa o menino em paz. Dá pra colocar as fotinhos aí, Bubinha, pra gente? É do Lua? É do Lua Santana. Já foi, já foram, já foram. Já, já foi? Já, já foi. Nossa, foi muito rápido, então. Então vamos falar agora de Sabrina Sato, Xuxa, Ticiano e Pinheiro. Elas pararam o evento de cabelos em São Paulo. As três musas estão juntas aí, estavam super amiguinhas. E nos bastidores rolou aí um bate-papo entre os namorados das musas, com exceção de Sabrina Sato, né? E a Narcisa Tamborindegui saiu do controle no Carnaval Carioca, minha gente. Bebeu todas e dizem que ela tomou mais cerveja que o nosso amigo Zeca Pagodinho. Aí é uma foto quando ela tava sóbria, né? Depois não deu pra tirar foto. Bom, e quem pagou o sorriso aí foi o Ronaldo Fenômeno. Ele e a DJ, a queridíssima Paula Moraes, não se desgrudam de jeito nenhum. Ele ficou lá no camarote, tirou foto com ela. Os dois não se desgrudaram em nenhum momento. Só quando a Megan Fox pediu pra tirar uma foto com o Ronaldo Fenômeno. E pra terminar, Isis Valverde. Ela está de volta? Não, minha gente. Ivete Sangalo imitou o Isis Valverde. E fez uma cena aí no camarote de uma das suas marcas patrocinadoras em Salvador. E imitou a cena dela no bloco da Coruja. Ela imitou uma das cenas da série Sereia, da Rede Globo. Onde Isis Valverde se jogou no chão do trio elétrico. Chiquérrimo isso, né? Esse carnaval tá bombando, né? Agora eu fiquei sabendo. Tenho que contar essas rapidinhas que acabaram de chegar. Não tava nada combinado, minha gente. Beto Gomes tava soltinho no carnaval no Luso, tava sem fantasia. E tem uma apresentadora aí que tomou todas. Uma apresentadora. Quem será, minha gente? Eu tava em São Paulo. É, a Solange Moraes. A gente já sabe pra onde ela foi, viu? Ela desfilou pela Gaviões da Fiel. Foi bom? Foi lindo. Você não perdeu a voz pra mim fazer o programa? Não, não. O que você fez? Fiquei descansando ontem o dia inteiro e tomando aguinha. Tá todo mundo aqui no Facebook querendo essa dica, então, que você prometeu no último bloco. Pois é, como é que a gente tira o pigarro, né? Sem fazer, né, Belito? Como é que a gente faz? É, na verdade, o pigarro, como eu já disse anteriormente, é uma agressão. Então, o ideal é não fazê-lo, realmente. Ah, mas se eu sentir que tem alguma coisa, uma secreção, uma necessidade. Beba muita água, né? Então, pros foliões de plantão aí, né? O ideal, depois de uma maratona inteira de carnaval, é realmente fazer um repouso vocal nos próximos dias e beber muita água. O álcool interfere? Sem dúvida alguma. Álcool e cigarro são um dos maiores, né, agressores aí, inimigos de uma boa voz. Agora, Cris, de vez em quando você não sente, Abel, que tem uma bola assim, parece que tem um bolo assim? Sim. A gente precisa fazer... Como é que eu faço... Então, se realmente não tiver jeito, o ideal é fazer com a menor força possível, o menor impacto, né? Então, bem levinho, sem essa força e beber água. Sempre a água, né? Sempre a água. Tá vendo, meu, feitas? Nós estamos aprendendo bastante. Doutora, e quem fuma? Quais são as causas do cigarro? É, então, o cigarro, ele gera muitas agressões, né, para as pregas vocais. Dentre elas, ocorre um edema na prega vocal, ocorre ressecamento, a mucosa da prega, ela não vibra como deveria e a gente sabe que uma das grandes, né, grandes causas de tumores e câncer de laringe é o cigarro. Então, para quem fuma, realmente a orientação é diminuir ou largar o cigarro e beber muita água. Agora, quando a pessoa percebe que de vez em quando ela fica rouca, a rouquidão pode ser sinal de um outro problema também? Sim, sim. A rouquidão, ela pode ser sinais de várias doenças, inclusive até doenças neurológicas, né, o ideal então é que uma pessoa que tenha rouquidão e que essa rouquidão seja persistente por mais de 10 dias, procure um profissional especialista, né, um otorrinolaringologista ou um fonodiólogo para identificar a causa dessa rouquidão e descartar qualquer doença. Qualquer outro tipo de problema. A gente sabe que esse diagnóstico precoce, ele evita futuras limitações vocais. Ok. Abel Freitas. Doutora, temos uma pergunta aqui que a pessoa não quis identificar. Quando a pessoa bebe muito, né, ela toma aquele destilado, quais são as dicas para que ela recupere novamente a, vamos dizer assim, tira essa secura da garganta? Foi o Dodô que perguntou isso. Ah, eu prometi que eu não ia revelar quem mandou a pergunta. Então, o álcool, ele gera duas coisas. Primeiro, ele gera uma sensação anestésica, então a gente tende a falar mais depois de algumas doses, tende a falar mais alto e além disso, o álcool resseca também as pregas vocais. Então, o ideal depois de uma, né, de uma noitada boa de carnaval é beber muita água e o repouso vocal. Agora, quando a gente estava falando no intervalo, né, a gente grava a voz da gente, né, Abel? Parece que é outra pessoa. Exato. Por que que sai diferente? Por que que a gente se escuta diferente? É, então, isso é muito interessante. Por quê? A percepção que eu tenho da minha voz é diferente da percepção que você tem, por exemplo. Por que que isso acontece? Porque eu escuto a minha voz por duas vias. Então, eu escuto a minha voz por uma via externa, na qual o som que sai pelos meus lábios entra pelos meus ouvidos e por uma via interna também, né, no qual as ondas sonoras, elas vibram as estruturas do meu corpo, inclusive os ossos da cabeça e do pescoço e o som chega aos meus ouvidos por uma via interna. Vocês, né, as outras pessoas, ou então, quando eu escuto a minha voz gravada, eu escuto a voz apenas pela via externa. Então, é bem diferente. Então, é diferente essas vias. Tá vivendo e aprendendo aqui, não falando nisso. Exatamente. Tô gostando desses programas, viu, minha gente? Bom, quem ganhou os prêmios, camiseta pra curtir o Carnaval do Luz, mandar um beijo pro Dodô e pro presidente Donizete. Ó, hoje eu vou tá lá, hein? Foi o Leonardo Parmizani. Você ganhou, meu querido. Curtiu e compartilhou. E Solange Moraes, o que é que tem no programa de amanhã? Pois é. Um beijo pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, doutora. E conta pra vocês, hein, tudo. A Belita tá tão abandonada hoje, coitada. A Belita vai comigo. Eu curti o Carnaval. Eu e o veneno, a Belita. Obrigada, viu, Cris. Quero você outra vez aqui. Muito obrigada a vocês. Pelas orientações aí da voz. Obrigada. Bom, amanhã é terça-feira, né? Amanhã é dia do seu direito aqui no programa e a gente vai falar sobre esse dente de trabalho. um assunto bem sério aí que tem dado o que falar. Fiquem com Deus e a gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.